É, Leal, a água ainda causa polêmica. Boa tarde, Leal. Boa tarde, mas para que se alterem as cláusulas contratuais, é preciso que haja uma manifestação das partes para que isso possa ocorrer. Esse contrato foi firmado na gestão anterior do prefeito atual, esse contrato foi firmado pela gestão anterior, a atual da Agespisa, e estabeleceu um prazo extraordinário para que essa concessão fosse autorizada e se estabeleceu também alguns detalhes que nós não conhecemos acerca desse contrato. Um deles seria essa reajuste na tarifa de água. Como a empresa, pelas dificuldades que tem enfrentado, não tem conseguido fazer uma boa prestação de serviço, evidentemente que o prefeito critica, porque não se está atendendo para que a prefeitura não seja responsabilizada, porque de certa forma foi a Câmara Municipal, numa lei, e o prefeito a sancionou, que autorizaram esse reajuste que está sendo aí discutido. Tem-se falado que a agência faria o que o prefeito manda, e a agência tem estrutura própria, independente, como as agências nacionais. O prefeito tem uma influência na indicação, mas na condução do seu trabalho, ela tem a autonomia, e ela tem feito os reajustes que, segundo se tem dito, estabelecido em contrato. Eu espero é que essa questão possa ser resolvida. De que forma? Em primeiro lugar, a GESPISA buscando melhorar a prestação de serviço. E segundo, a prefeitura fazendo o exercício da fiscalização do contrato que assinou. Bolsa Família, volta à discussão. Tem sido corda de fuxico, desde aquele boato de que ia acabar, e que envolveu a Caixa Econômica, agora corte sendo feito em todo o país, inclusive no Piauí, 7.500 foram cortados. É um estica e puxa de um programa que tem um alcance social, esse indiscutível. 54 milhões de pessoas. É uma coisa extraordinária. E aqueles um milhão de pessoas que foram às agências bancárias, preocupadas com a boataria, e hoje já se constata que foi um equívoco da Caixa Econômica, ficaram, se mostraram, mostraram sua cara. E a população pode ver aqui em Teresina, em várias cidades, e no Brasil inteiro, quem eram, qual o perfil daqueles que estavam se utilizando do Bolsa Família. E verificou que tinha muita gente ali, de moto, de carro, e que não era o carente necessitado, que é o objetivo principal e maior do programa. Mas vejam só, isso tudo motivou a que se fizesse uma peneira. E aqui serão cortados 7.500 de pessoas que estão recebendo indevidamente, enquanto outros não estão recebendo. Mas há fatos positivos, e muito positivos, no Bolsa Família. A socióloga Valquíria Leão do Rego, e com o filósofo Alessandro Pazzini, escreveram Vozes do Bolsa Família. Neste livro, ela faz um relato dos 10 anos, eles fazem um relato de 10 anos do programa Bolsa Família. O que esse programa atingiu? E aproveitaram, inclusive, aquele momento, daquela preocupação da população, para ouvir pessoas. Saíram pelo Brasil andando aí, para Piauí, Baranhão, Minas Gerais, para saber o que pensavam. E verificou que a população, além de estar satisfeita, estava a dizer, nesses 10 anos, que a relação do necessitado, do carente, melhorou. Ele não precisa mais, como antigamente, e a casa do líder político, do chamado Coronel do Interior, para pedir alimento. Tem um mínimo necessário para a sua sobrevivência. Significa o quê? Na tese que ela defende, que enfraqueceu o coronelismo no interior do Brasil, e principalmente, nas regiões mais carentes. E é de se acreditar que possa ter realmente. Embora, no momento político, há muitos desses que votam de acordo com as circunstâncias do momento. Ou porque são atrelados a uma gestão municipal, ou porque são ligados politicamente através de favores, ou porque recebem aquele benefício na época da eleição. Mas, de qualquer sorte, devemos dizer que esse livro é interessante para se ler, a tese defendida é muito interessante, inclusive se diz que é preciso constitucionalizar esse programa. Eu tenho um pensamento um pouco diferente. Nós não poderemos continuar dando dinheiro. Nunca ninguém sobreviveu, quer pessoalmente, quer empresarialmente, quer através da administração pública distribuindo dinheiro. Mas a carência no Brasil é tão grande que se criou o Bolsa Família para que aí, então, a partir de aí, se possa incutir na mente daquele pobre trabalhador necessitado que ele pode buscar a sua sobrevivência para ficar cada vez mais livre das amarras que fazem com que ele tenha que seguir para um lado ou para o outro. O livro é interessante e merece ser lido por aqueles que se interessam por essa questão. Cartórios. Foi aprovado, foi sancionado, mas todo mundo fica perguntando, vai ou não vai ter concurso para os cartórios do Estado Europeu? Vai, isso é que é o bom. O Tribunal de Justiça reunido encaminhou uma proposta para a Assembleia para a criação de 39 novos cartórios. A Assembleia discutiu, sentaram-se todos, foram lá presentes os representantes do Judiciário e se estabeleceu um número menor, 19 cartórios para esta primeira etapa. houve a inclusão de um artigo que este artigo é o artigo 4º que dizia que aqueles cartórios que estariam pendentes de solução judicial ou subjudice não poderiam ser agora objeto de concurso. O governador vetou esse artigo, mas a Assembleia derrubou o veto. E há, já estamos buscando a inconstitucionalidade deste artigo. Mas vamos esquecer tudo isso e vamos falar que agora em final deste ano, segundo informações da assessoria da presidência do tribunal, em consonância com o desembargador encarregado de fazer esse trabalho do concurso, já se licitou uma empresa que é a CESP de Brasília, da UNB, segundo o que pude constatar, tem uma característica muito importante de ser uma empresa que tem histórico exemplar para a realização do concurso. O edital deve sair ao final deste mês e a prova em um dia único, uma única prova será realizada em setembro. Portanto, aquelas pessoas que reclamam permanentemente da falta de condições dos cartórios pelo acúmulo de anos e muitos anos e pela movimentação maior cada vez mais de compra de terrenos, de compra de imóveis, os cartórios ficaram sem condições, por melhor que queiram prestar esse serviço, sem condições de prestá-lo a contendo. Aqueles que trabalham com a Caixa Econômica e precisam do... do Minha Casa Minha Gente que precisam da manifestação dos cartórios têm sofrido bastante, até têm atrasado alguns projetos segundo informações que pude colher. Mas o certo é que está definido, teremos no final deste mês a divulgação do edital e aqueles interessados podem começar a se preparar porque a prova estará marcada para setembro deste ano para que a população possa, sim, feito o concurso, escolhido aqueles que passaram, se credenciaram, se possa dar uma nova dinâmica a este setor aqui em Teresina e no Piauí. O PTB está cheio de reclamações, voltando aqui para o seio político partidário. Reclamam da ausência do senador João Vicente, muitos falam que não estão articulando para as chapas proporcionais. Um nome do PTB foi vetado para a Fundação Nacional de Saúde Secção Piauí da ex-prefeita Janaína Marques. Eu sei que há uma chiadeira danada dentro do seio PTBista, hein, Leão? Também constatei isso ontem. Eu tenho a impressão de que o senador João Vicente deve urgentemente reunir a sua base de sustentação do partido para discutir essas questões. Uns estão literalmente ligados ao governador Wilson Martins e já manifestando um desejo de que, se as coisas não mudarem, queriam buscar abrigo no Partido Socialista Brasileiro. O senador João Vicente tem sido o cidadão exemplar no trato com os seus filiados e ligados, mas estão cobrando uma participação mais decisiva e um posicionamento mais decisivo. Ou seja, o senador não está vinculado ao governo, mas o partido está. Será que o partido, no momento que o senador tomar um posicionamento, vai seguir o senador ou vai continuar solo, caminhando como venha até agora? É complicado, porque o diretório é composto por pessoas ligadas ao senador. Ele tem o controle, mas eu tenho certeza, pelo que eu conheço do senador João Vicente, ele vai já, já apagar esse fogo e fazer com que o partido possa caminhar tranquilamente para buscar o seu rumo e para onde vai aportar nas próximas eleições. Tema da nossa sala de visitas, aeroporto. Estica, puxa, discussões, definição, quase ou nada, né, Léo? Ainda não. Então, vamos chamar a convidar aqui o presidente do Sindicato da Constituição Civil, Brasil, vamos lá, Vicente aqui, por favor, porque a Constituição Civil começou a entrar também nessa discussão, inclusive buscar dos entes políticos uma definição para buscar uma solução para o aeroporto. Amplia esse que está aí ou constrói um outro do jeito que está não dá para ficar, ainda tem as dificuldades das edificações da Zona Norte que estão proibidas. Boa tarde. Boa tarde, Silas, boa tarde, Léo Júnior, prazer grande estar aqui com você pela primeira vez, tá certo? Antes de responder a sua pergunta, Silas, apenas dizer o seguinte, que esse processo precisa ser um processo de todo o cidadão teresinense. O aeroporto como está hoje está trazendo problemas seríssimos à nossa comunidade. Nós não podemos verticalizar na Zona Norte, não podemos verticalizar em boa parte da Zona Leste. A aeronave, se quiserem ter novos voos aqui em Teresina, estão impedidos porque nosso aeroporto não tem condição de fazer isso. A empresa Azul tentou dois novos voos, teve a aprovação, mas a parte física do aeroporto não suportou. Por último, a parte física no sentido de qualidade de atendimento às pessoas, penso eu, está extremamente deficitária. Então, isso está amarrando a cidade, nenhuma cidade prospera ou cresce sem um aeroporto bom. Respondendo diretamente agora a sua pergunta, a nossa proposta do sindicato em face desse caos que está aí é que a curto prazo a gente faça um novo plano de aproximação das aeronaves. Para quê? Para que momentaneamente a gente tenha condição de verticalizar alguma coisa na Zona Norte e na Zona Leste. Porque está inflacionando os terrenos, entendeu, Silvio? As terrenas e Teresina hoje está um preço caríssimo. Nós estamos sem conseguir construir, a população depois vai comprar os imóveis dos preços mais altos. Então, nós temos que tentar verticalizar para ter oferta e diminuir o preço. Então, a curto prazo um plano de aproximação de voos. A médio prazo, com a verba que entendemos ter aí mais fácil, algo em torno de 250 milhões de reais, ampliar o que nós temos. Ampliar o que nós temos. A casa de passageiros e dar alguma condição de conforto momentânea. E, a longo prazo, entendendo que neste momento todas as verbas para aeroportos estão direcionadas para as cidades da Copa do Mundo. Foi, né? A gente preparar um projeto grande e arrojado, algo em torno da casa de um bilhão de reais, que eu acho que a gente tem direito de sonhar assim. Nós só temos uma única obra no estado de um bilhão de reais, que foi a Barragemboa Esperança, para que, num longo prazo, a gente, então, tenha um grande aeroporto com a situação que Teresina precisa. Então, são essas três propostas do sindicato. A gente tem tentado alinhar o discurso em todas as lideranças políticas. Estamos agora aqui num programa de grande audiência, que é o seu, para chamar a sociedade para essa discussão. E a discussão seria louvável, né, Lugal? É, eu acho que é importante. Eu conversava alguns dias atrás com pessoa ligada ao sistema de aviação e diziam eles que em lugar nenhum do Nordeste se construiu um novo aeroporto. Em Recife, se ampliou. Em Maceió, se ampliou. Em São Luís, se ampliou. Em Fortaleza, se construiu um aeroporto novo, mas do lado mudou apenas o local da casa de passageiros, que era do lado direito passou para o esquerdo, né, e assim em outros vários lugares. Aí, a grande indagação é essa. Será que nós vamos ter fôlego para aguentar 15 anos, 20 anos de uma obra desse porte, de um bilhão de reais? a primeira resposta acredito que não. Mas, se a proposta que interessa ao gestor municipal e ao gestor estadual é a construção do novo aeroporto, nós precisamos imediatamente de uma solução. E essa ampliação, me parece que ela viria em bom momento, uma ampliação que vai resolver o problema definitivamente, pelo menos por um tempo que vai demandar a construção do novo aeroporto. Sem dúvida. A ideia é basicamente por aí. O que é que acontece, Silas e Léo Júnior? Você sabe que pau que nasce torto para endireitar dá problema. É complicado. Na verdade, quando em 1967, quando este aeroporto foi inaugurado, salvo engano, essa data exata, mas a informação que me foi passada foi a 67, a decisão não foi boa. O aeroporto está numa cota baixíssima próxima ao Rio e muito dentro da cidade. Então, por conta dessa decisão errada no começo, ainda hoje nós não temos consenso dentro da nossa própria base política e o sindicato quer entrar para entrar nesse consenso, Silas, e a gente mobilizado, nós temos que ir para a frente. Porque nós estamos num momento político, Léo Júnior, não sei se você concorda comigo, mas um momento importante. Veja, nós temos um governador que é obstinado, viu, Silas? O Wilson Martins é um homem obstinado. Veja de onde ele saiu para onde ele chegou. Nós temos hoje um senador que é presidente nacional de um partido e ontem eu estava no Palácio do Planalto e eu vi lá a força do Cílio Nogueira junto a Dilma Rousseff a olhos vistos. Nós temos um senador, o Elton Dias, que ele é líder do PT dentro do Senado. Nós temos um prefeito que comprou essa ideia com muita força, que está há oito anos de experiência e está ávido por isso. Então, acho que nós estamos num momento... Sim, outro detalhe, o ministro atual da aviação civil é Piauien, Silas, que é o Moreira Franco, amicíssimo da base do PMDB daqui, que é o nosso amigo Zé Filho, presidente da Federação das Indústrias, o João Henrique, que é diretor da FIEP, trouxeram inclusive o próprio Michel Temer aqui recentemente. Então, nós estamos numa confluência política, penso eu, que se a gente unir a liderança empresarial e política em prol desta causa que está travando a cidade, eu acho que a gente pode ter uma surpresa grande. O Piauí precisa aprender a se mobilizar, no meu modo de entender, doutor Silas, e contamos com o seu programa, com a sua força para isso. Então, uma ideia seria inicialmente uma ampliação também para melhorar a área de voo. Um plano específico de aproximação para que as aeronaves se aproximem do aeroporto com uma rota específica. Isso vai nos dar a condição de verticalizar. Ah, sim. Todas as aeronaves teriam uma única rota. É isso. Alguma coisa mais ou menos nessa linha, porque é uma coisa muito técnica. Mas a ideia é essa, é melhorar como os aviões se aproximam para podermos verticalizar. Uma melhora física no aeroporto momentânea e planejarmos, porque nem projeto temos para um grande aeroporto. Quando nós chegamos próximo... A longo prazo para estar no aeroporto novo. Quando nós chegamos próximo de Teresina, nós verificamos que quando enxergamos, por exemplo, de noite as luzes de Teresina, nós demoramos pelo menos 15 minutos para fazer a aproximação de pouso. Então, pega uma área muito grande e essa área fica comprometida. E o aeroporto está engarrafado também. Às vezes ele fica rodando porque não dá para pousar. A pista está totalmente comprometida. Então, é importante essa definição. Você encontrou suporte na classe política? Sim. Hoje pela manhã, 9 horas da manhã, para dar um exemplo. Estive com o prefeito Firmino e de lá, do celular dele, ligamos para o senador Ciro. Unir o seu discurso. Anteontem, estive na Federação das Indústrias com o vice-governador Zé Filho, que é a PMDB, mostrei a importância do PMDB aqui. Estivemos lá com o João Henrique, inclusive o ex-governador Freitas Neto também estava lá. Ouvimos a opinião dele, porque já foi gestor desse Estado e tivemos apoio também. Falamos com o senador Wellington Dias, não falamos ainda com o governador, mas ouvimos na Associação Industrial um excelente discurso dele, defendendo também a causa do aeroporto. Então, eu acho que a hora é agora, ou vai ou racha. E o sindicato quer entrar com os dois pés, Sila, nisso aí, porque é o maior clamor da nossa base. E nós fomos eleitos para defender os interesses da nossa base e da nossa cidade. Do jeito que está, se continuar como está, nenhuma coisa, nem outra. E pior, minha preocupação, Silas, você concorda comigo. Nós somos o único Estado que tem uma cidade voltada para o litoral que não tem porto. Somos a única capital do Brasil que não tem acesso duplicado à nossa capital. O governador está resolvendo isso agora. Está certo? Será que nós vamos ser o último Estado a ter um aeroporto de vergonha? Porque todos os outros Estados estão se mobilizando, porque esse problema de tráfego aéreo é um problema intenso. Onde voo, nos Estados que voo, existe uma mobilização muito forte na Constituição Civil junto com os políticos para resolver o problema do aeroporto. se a gente não abrir o olho, a gente fica por último de novo. E é isso que eu não quero.